Olá pessoal, aqui caminhando no centro de Presidente Prudente, falando com a população e oferecendo também boas oportunidades para conhecermos os problemas e apontarmos soluções. Aqui o comércio, o serviço tem um fator de muita importância, portanto, quanto mais facilidade e desoneração pudermos oferecer, mais empregos serão gerados nessa região. É obrigação do Estado apoiar a população, apoiar os prefeitos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O sol nem bem nasceu e João já se levantou, São Paulo é a terra do trabalhador, a gente... Acelera Prudente! Ele é competente, ele é honesto, é João Dória! Acelera!